Hoje Hoje o sol brilhou e a noite terminou, pois alguém me chamou para viver. Mesmo com meus medos, com meus erros, mesmo sem merecer, pude renascer. Querer bem conheci de perto um amor sem fim. Como se num deserto alguém plantasse um jardim para mim e florisse ele pra mim. Foi assim, veio o dia antes de chegar meu fim. Enfim, veio o Cristo e tocou meu coração. Me salvou, me tirou da escuridão. Hoje o sol brilhou E a noite terminou, pois alguém me chamou para viver. Mesmo com meus medos, com meus erros, mesmo sem merecer, pude renascer. Querer bem conheci de perto um amor sem fim. Como se num deserto alguém plantasse um jardim para mim e florisse ele pra mim. Foi assim, veio o dia antes de chegar meu fim. Enfim, enfim, veio o Cristo e tocou meu coração. Me salvou, me tirou da escuridão. Música 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 Música